É pra buscar, de novo, a Hulk cruzou pelo volta para, olha o Fred, passou pela bola, tentou, defendeu, entrou! Gol! É para pouco que a festa vai começar, o mundo inteiro vai querer participar O asiático, o europeu, o americano, o africano, até o marciano vai querer comemorar É a Copa do Mundo que dá para começar, nosso Brasil é que vai sediar Vamos mostrar nossa cultura, nossa garra, essa mistura, já estamos prontos, vamos decolar Um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pro lado, é assim que se faz Balança a mão lá no alto, solta o grito de gol Um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pro lado, é assim que se faz Balança a mão lá no alto, solta o grito de gol Vai para o sul, vai para o norte, vai para o leste e também pro oeste E mostra a cultura, esta raça, essa garra, esta força, esse amor E mostram as praias, lindas cachoeiras, diga que nosso amor vai além das fronteiras E o nosso Brasil temos mata, água, sol e calor Pode vir de chinelo, cabelo amarelo, camisa azul, vem da cor do Brasil E deixa a emoção tomar conta do meu coração Vamos festejar Um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pro lado, é assim que se faz Balança a mão lá no alto, solta o grito de gol Um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pro lado, é assim que se faz Balança a mão lá no alto, solta o grito de gol Chama o Holodon para animar, não deixa o tamborim descansar Vamos na gingada do Neymar Ei Filipão, pede para todos pedalar Ei Filipão, pede para todos pedalar Vamos juntos essa toça levanta E juntos com o golvão vamos gritar Olha o gol, olha o gol, olha o gol Chama o Holodon para animar, não deixa o tamborim descansar Vamos na gingada do Neymar Ei Filipão, pede para todos pedalar Vamos juntos essa toça levanta E juntos com o golvão vamos gritar Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol Olha o gol Olha o gol Um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pro lado, é assim que se faz Balança a mão lá no alto, solta o grito de gol Um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pro lado, é assim que se faz Balança a mão lá no alto, solta o grito de gol E assim que se faz E assim que se faz E assim que se faz